E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui gravar um vídeo falando um pouco sobre o iPhone 8 Plus Eu sei que tem muita gente ainda que vê o 8 Plus pra comprar atualmente E eu vim dizer se contente, gente, que eu não gravo vídeo Tô voltando na minha rotina, então é isso, cara Então vamos lá Eu vou pegar aqui atrás, meus vídeos normalmente não tem edição, tá? Então é isso Legal, bacana Talvez eu coloque uma introdução, uma musiquinha, uma coisa assim Pra ficar bom demais Mas eu não sei Vamos ver o meu amor Tenho aqui em minhas mãos um iPhone 8 Plus Tá? Ele é bem grande Hoje eu já acostumei com ele, tá? É... por exemplo Aqui que eu tô com o iPhone 4S Esses dias eu mandei arrumar o meu iPhone 6S E aparentemente é pra dar certo Eu tô muito triste Eu tenho que usar o salão de dinheiro Que eu nem tenho E é isso Mas vai ser legal Então, aqui ó, o iPhone 8 Plus Tá? Eu tenho esse negocinho que a minha amiga que me deu de presente Ela me conheceu Aqui da fotógrafa Tá? E é isso O meu tá trincado atrás também Porque aqui atrás é vidro Então assim, a minha cama, ó As pessoas estão me vendo aqui Ele caiu daqui Da cama E trincou Então assim, é muito perigoso Esse celular pra trincar muito fácil Atrás Tá? Na frente ele é bem resistente Mas atrás Uma porcaria Trincou assim De besteira Então vamos lá Ele está com o iOS 16 A entrada dele é assim Deixa eu mexer aqui só um pouco Aqui Aqui Então ele tem essa entrada E Touch ID Tá? Touch ID funciona muito bem Esse celular Esse celular aqui Ele tem carregamento por indução Tá? Então por exemplo Aqui eu não vou conseguir levantar pra vocês verem Mas aqui tá o cabinho, ó Vocês estão vendo aqui no canto? Peraí Primeiro negocinho de indução Ele funciona, ele carrega Tá? Então é a partir do 8 Plus Que funciona Carregamento por indução Porque ele é de vidro E tem assim Essa função Então esse daqui Ele consegue carregar Por indução Sem conectar em cabo É muito bacana Eu uso isso direto Me facilita Por exemplo Hoje Ontem eu não peguei meu cabo Que eu deixei no trabalho Entendeu? Então assim Tinha aqui o de indução Uso de indução O de indução Eu sempre deixo em casa Então Ah, esqueci em algum lugar Tem o de indução em casa Ah, não sei o que Então Ajuda Tá? É Ajuda mesmo O que mais? Ele tem uma câmera As duas de trás De 12 megapixels E da frente Eu acho que é de 8 Ou 12 Ai, não vou lembrar Não sou nenhuma de memória Tá? Mas a câmera da frente É muito boa Tá? Eu gravo os vlogs Gravo as coisas Ele é muito bom Tá? Ó É muito boa mesmo Nessa função Já tem o live Foto live Eu não gosto desse daqui Mas toda vez ele ativa sozinho Live Desativado Porque você tira a foto Ele fica um segundo Assim, salvo Da reação daquele momento Tem o retrato Que é o que fica embaçado Tá? Já tem essa função De ficar embaçado Tem a luz de estúdio Os negócios Assim, ó Tudo Tá? Então, a solar aqui Já tem isso Ele é bem bacana É Que é mais Essa daqui é de 64GB É O meu Assim, ele quase não dura nada Porque Toda vez ele tem que ficar limpando Porque eu gravo vídeo Tiro foto E foto é pesada O vídeo também é pesado É Mas se você usa tranquilo Tipo, se você não grava vídeo Não grava sozinho Não é o seu trabalho também Então, o 74 Funciona Por exemplo, eu preciso pegar O mais top de memória Porque eu vi que É triste Ele tem bastante aplicativos, ó O que mais que eu posso dizer pra vocês? É Esse lá não é muito bom A bateria dura bem A bateria dele é boa Só não é boa porque Eu fico mexendo muito Mas, assim Ele é muito boa Dura o dia inteiro Tá, tranquilo É O que mais que eu tenho pra dizer? Ele não é 5G Tá, esse aparelho Tem atualização Com iOS Vou estar atualizado Pro 16 Só pra vocês verem Tá no 16 Então, ele tem atualização Ainda normal Tranquilo Acho que ele vai ter Essa e mais a próxima Talvez ele tenha atualização A tela dele é muito boa É grande No começo você vai estranhar É porque como ele é de vidro Totalmente de vidro Escorrega muito fácil Na mão Tá? Mas depois a gente tem que se acostumar Com isso, com ele O que mais que eu posso dizer? Eu acho que ele tem É 3GB de memória RAM Acho que é 3GB de memória RAM Se não me lembrar não Ou é 4? Não vou lembrar agora Não vou me lembrar Tem o da carteira, ó Por exemplo Eu uso o meu celular Pra fazer pagamentos Esse daqui Ele já funciona Desde o iOS O iPhone 6, tá? Só que aqui O meu fica tudo A da carteira de vacinação Fica tudo aqui Coisado, tá? O que mais Que eu posso Falar de novidade Desse celular? Gente, é isso Ele é muito rápido Muito eficiente Muito bom Bateria dura Tem essa função Do carregamento Por indução Câmera boa É isso Não tem só Tira um ótimo celular Ah, eu vou Comprar um celular assim Pra me tirar fotos também Tira Esse celular é muito bom Eu já tirei 300 fotos Maravilhosas com ele, ó Então esse daqui É tirado com ele Então assim É um ótimo celular De verdade Vocês podem Comprar sem medo Que ele é muito bom É... O que mais Que você não quer falar Sobre celular Ele tá Acho que no preço Atualmente Vamos ver Quanto que ele tá saindo Atualmente O iPhone 8 Plus O preço dele 1.978 1.600 1.600 Tá num preço muito bom Seu aparelho de celular Ó Tá Muito bom mesmo Então é isso, gente O que eu tenho pra dizer Vocês estão procurando Esse celular é ótimo Bom Pra trabalhar Pra faculdade Pro dentro Tem muitas coisas Que não querem ter um tablet Esse celular é muito bom Ele é muito grande Você consegue Gente, fazer tudo É um computador Aqui na sua mão E o tamanho dele é excelente Então é isso, tá? Deixa seu like aqui também Você deve ter no canal E belai